Olá, amigos, amigas, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Poder Mental com Guilherme Campos. Eu, hoje, Guilherme Campos, recebo a minha amiga Glaucio e a gente vai falar sobre um assunto muito, muito interessante que vocês vão gostar muito, sobre inteligência financeira, sobre educação para inteligência financeira. Olha que assunto legal, você que faz trade, ou você que quer saber mais sobre mercado financeiro, ou você que quer saber mais sobre como guardar em finanças, dinheiro é muito importante na nossa vida. Olá, Glaucio, tudo bom? Tudo bem, Guilherme, obrigada. Obrigada pelo convite, por participar. Gostaria que você falasse um pouco sobre você, sobre a tua jornada no mercado financeiro, que é uma jornada também muito interessante, sobre como que você chegou no mercado financeiro, como você descobriu esse universo, que para muitas pessoas é um universo à parte. É, é uma bolha, mas é possível chegar a essa bolha. Eu me formei em comunicação na USP, terminei em 2007, porém, a vida sempre leva a gente para alguns caminhos, né? E o meu curso de comunicação era em fazer minha editoração lá na USP, eu sempre gostei muito de escrever, de ler, eu comecei como revisora em editora. Só que em 2006, eu recebi uma proposta de fazer um estágio no Bradesco, no BBI, Banco Bradesco Investimento. Nem existia o BBI na época, chamava Bradesco Corretor. Eu vi o BBI nascer em 2007. Então, você já entrou, você sai da... Olha que interessante, né? Como a vida é, só para a gente localizar, a gente está aqui em São Paulo, eu conheço a Glaucia desde 2005, 2005, 2006. É, eu fui fazer um frilha na Ática. Olha aqui, é verdade. É, na editora Ática, é. Eu estava na faculdade ainda. Estava na faculdade, nessa época. E você sai da área editorial, da área de humanas, né? E já cai num banco de investimentos, né? Ou seja, você não cai nem num... Banco do varejo? Administrativo, né? Nem numa área administrativa. Você já entra numa área de investimentos, já para ver por dentro como funciona todo o mecanismo de investimentos dentro de um grande banco. E como foi isso? Como que é isso? Eu tinha um professor na faculdade que quando eu contei para ele que eu estava fazendo um estágio no Bradesco, ele me esquiava. Ele foi a área de acting research, né? Que eu estou traduzindo, a área de pesquisa, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais que muita gente ainda não conhece. Agora está sendo mais conhecida, a internet meio que popularizou essa linguagem, né? Do mercado financeiro. Mas isso naquela época, às vezes... Eu nem falava, né? Também. Eu nem falava. Eu acredito que naquela época as pessoas tinham esses bancos, né? De Itaú. Acho que não tinha nem o Itaú Uniclass. Era o Itaú Unibanco, mas tinha um banco de investimentos, né? E as pessoas falavam de investimento acima de 100 mil, acima de um apartamento, acima de... Era algo... Eu acho que era mais os clientes private, né? Porque a pessoa física era muito pouco. Era muito pouco. Era muito pouco. Era geralmente era os private mesmo, né? Os milionários, né? Tinha os gafingado, pessoa física, né? Mas era muito pouco. Tinha muito preconceito, né? Era aquela coisa... Ai, bolsa não é pra mim. Bolsa é pra quem tem mais dinheiro. Ai, eu investi pra perder dinheiro, sabe? Tinha. É. Tinha. Então, aí isso foi em 2006. Eu vi um anúncio na faculdade que eu precisava de um revisor de texto para relatórios da área econômica de investimentos. E no fundo, no fundo, eu sempre gostei um pouco de economia, né? Eu sempre gostei de citar um pouco economês ali, né? Como aluno. Falei, ah, não custa mandar o currículo. Vou mandar. E... E aí o Bradesco me ligou. Eu nem sabia que eram eles. Ah, você mandou o currículo aqui pro Bradesco? Eu falei... Não lembro, né? Não, não. Eu falei... Pode ser, né? Um pagar bem? Ok. Tá bom. É. Mas eu lembrei. Eu associei. Não é aquela vaga que vocês colocaram lá na vaga. Um pagar bem? Eu tô entrando. Eu tô indo. Não, claro. Eu posso falar uma coisa pra vocês. Mercatura sempre paga, assim, além do mesmo, né? Mas, assim, ele exige mais. E você pode ter certeza que você vai trabalhar muito mais do que muitas artes, sabe? Uma área... Uma área séria, né? Uma área... Porque é uma área... Tem o Brasil, Glaucio. É até interessante, pra quem tá ouvindo os podcasts, né? É uma caixa preta. Os bancos, como eram antigamente, era uma caixa preta. Ninguém sabia, como você mesma comentou. Só grandes investidores. Então, pessoas que... Pro brasileiro médio, o que a gente vivia? Era poupança, né? Teve até uma época... Lembra dos poupançudos, né? A caixa, né? Coloca na poupança. Era aquele juros alto no Brasil. A galera colocava na poupança. A pessoa comprava carro, comprava casa. Teve uma época que é loucura isso, né? As pessoas compravam linha de telefone, compravam carro pra quem é mais novo, quem é mais velho. Acima de 40, as pessoas vão saber o que a gente tá falando. Abaixo de 40, as pessoas não tem a mínima ideia. A gente comprava carro, linha de telefone pra investir. E a pessoa não sabe. Sim, eu acho que não tem uma fila da telestra pra poder ter uma outra linha. Pra vender, pra fazer dinheiro. Exatamente. Eu tenho cinco linhas telefônicas. Né? Então, era uma loucura. Era uma loucura o que a gente tinha disponível, né? Como investimento, como educação financeira, né? Como... O que que tava disponível pro brasileiro médio, digamos assim. Tipo, o brasileiro que lá fosse média, assalariado. Não um grande empresário. Não um grande executivo. O que que era disponível pra nós. O que a gente poderia fazer com o nosso dinheiro. E como que a gente poderia trabalhar e tratar o nosso dinheiro, né? E teve... Você falou muito bem, né? 2005. Então, essa revolução foi agora. 2005 pra cá. 2005, 2010, no máximo. Pra cá. Faz, no máximo, 10, 15 anos. Porque, ó... Eu entrei no Bradesco. Não existia BDI, que eu te falei. Em 2006. Aí, meu trabalho era assim. Ser uma assistente administrativa. Ela ajudava algumas coisas da... Mas, assim... O foco maior era fazer revisão de texto em português. Porque os analistas escreviam em português. Sobre uma análise fundamentalista, né? Era basicamente assim. Fazer um resumão. É... Petrobras. Eles faziam o valuation... Análise fundamentalista... Vamos traduzir pro pessoal. Análise fundamentalista são aqueles reports, né? Que, por exemplo, a Suro faz, né? Pra... A Suro tem a... Essas são as casas de research, né? Que o research inglês já pesquisa, né? Legal. Eles fazem basicamente assim. Área de análise. Como a gente traduzia, né? Falando no banco. Eles faziam assim... Vou fazer bem rapidinho, assim. Uma coisa bem simples. Por exemplo, eles faziam o valuation da empresa e faziam o target price, né? O preço-alvo da ação. Vou chutar. Sei lá. Petrobras hoje... Quanto que tá? O relatório publicado hoje, dia 1º de outubro, sei lá. Tá? Que eu não tô acompanhando. 10 reais. Ah, acredita-se que no final de 2021 vai chegar a 20. Qual que é a recomendação? Comprar. Ou então, manter. Era basicamente isso. Aí vinha todo um número. Era uma carta onde vinha o ticket, né? Da empresa que tava na bolsa. O preço atual, o preço-alvo e a recomendação. E depois, todo um número, todo um balanço, toda uma análise. Eles conversavam. Eles tinham acesso aos equilíbrios, as empresas. Alguns tinham acesso ao CFO. Alguns analistas tinham acesso até ao CEO. Olha que importante. É, não era bem legal. E era assim. Aí eles faziam toda uma análise. O relatório, às vezes, depende. Mandavam isso para as pessoas como? Mandavam por e-mail, por newsletter? Eu não sei como é que tá hoje, né? Mas naquela época era assim. Existia um editorial, né? Um editorial. E aí eu era estagiária desse editorial. E depois eu fui a publisher desse editorial no Santander. E quando eu me convidava para o Santander, eu fui tocar a área, né? Pra gravar a lei. Aí eu comecei como estagiária revisando. Tinha uma pessoa que cuidava da edição. Passava por um compliance pra ver se podia ser publicado no dia. Se não tinha algum compromisso de interesse. Muitas vezes eu posso estar no momento de silêncio. Né? Que não tá fazendo algum IPO. Ele não pode falar, né? Tinha vários momentos assim. Passava por um compliance. Passava por um editor. E naquela época, a gente mandava assim. O e-mail era... Acho que era até outlook, assim. Tinha uma base pequena. Fazer um título. Estava começando. O foco, na época, era o investidor estrangeiro. Então, esses relatórios... Por que que a gente revisava também? A gente mandava para uma empresa de tradução. E aí, para a gente tradução, a gente traduzia para o inglês e a gente mandava para os filhos. Depois mudou o processo. No meio de uma análise. Eles começaram a escrever em inglês. E aí, a gente cuidava das traduções. No Santander era assim que eu fazia. Eu escrevia o inglês. Tinha um editorial em Nova York. Eu tinha pares em Nova York. Onde eles revisavam o inglês. Eu ia para uma tradução. Depois vinha para a minha mão. E eu fazia a revisão. Eu tinha que ter certeza se a tradução não foi bem feita. Se o cara, sei lá, na hora de traduzir. Alguém escreveu o baile. Ele traduz como venga. Não sabe? Fogo, né? Não vai, mano. Deus é. Passa, né? Não, tudo bem. Mandou comprar, mas vai vender. Mas eu não podia deixar passar. Acho que não. Não tem problema. O cara jogou no programa de tradução lá. Deu algum tilt. Ai, venda. Pelo amor de Deus. Ela compra. Sim. Exato. Que bacana. Não é? Da empresa aí. Um relatório está em inglês. Depois manda vender. Eu vou lá e se mata, gente. Então, depois do Bradesco. Então, depois do Bradesco. Você vai para o Santander para trabalhar basicamente na mesma área também. De relatórios, de análises. Isso. Aí, era uma coisa, Guilherme, muito nova. Porque assim, o pessoal de banco de investimento... Não, é novo até hoje ainda. É. Acho que você pegou e não era nem mato ainda. Tinha dinossauro, né? Quando você pegou pra lá. Porque assim... Eu lembro que... O pessoal fala, não. Hoje ainda é tudo mato ainda. A bolsa ainda é mato no Brasil, né? A gente tem... Falou que a gente tem em torno de... Se eu não me engano, acho que a última vez que eu vi seriam 5 milhões de CPFs. 5 milhões de investidores. Que a gente poderia chegar a 10, 15, 20 em pouco tempo. É... Mas você estava quando não tinha nada disso ainda. Estava... Estava na época do que eu não conhecia. Eu não conhecia. Eu... Eu... Eu não entendia nada disso de bobo. Foi uma experiência muito, muito legal. Eu lembro que foi um cara da Bloomberg. Me treinava... Eu acho que foi 2010, 2009. Que ela... Que ela deixou de ser física, né? Que virou só virtual, né? Que fecharam o pregão físico aqui em São Paulo. Eu não lembro. Mas eu acho que... Enquanto uniu a... Eu lembro que em 2007 teve aquele... Acho que a União da Bovespa com a BMF. Isso. B3. A Academia F. É. B3. Acho que foi até 2008, 2009. Foi? 2007. Isso. Foi. É. Não. Mas eu sou mais antiga ainda nesse mês. Era... Em 2007. Se eu não me engano, foi quando teve a União da... Uma BMF. Eu acho que a partir dessa época começou a parar esse... Foi. Foi. Acho que foi 2008, 2009. Foi o último ano que teve... Pode ser. É pregão físico, né? É. Agora é só digital. Só virtual. Isso. Então... E aí nessa época, assim... Nem eles entendiam como poderiam melhorar um editorial. E nem as pessoas da área editorial compreendiam a área deles. Entendeu? Então, assim... O que eu achei legal... Nossa. Mas eu acho que até hoje... Assim... A gente já conversou, né? A gente já conversou fora da... Da conversa aqui... É... Fora da gente... Que... Então a gente conversa... Já há algum tempo sobre isso. Sobre como que a comunicação... Ela ainda é muito falha, né? As grandes... As grandes, né? Surgiram agora. Tem 5, 6 anos. Todos os corretores... Todos os fintechs... Tem 5, 6 anos. E como a comunicação delas é muito falha. E como tá aparecendo até... É... É um assunto da semana, né? Você até me mandou um meme lá do... Do Faria Limers, né? Dos youtubers que aparecem fazendo aquelas promessas milagrosas. Ah! Você vai pagar teu café. Vou pagar meu café agora. Será que a bolsa sobe ou desce? O cara vai lá e opera... Enfim... É... O pessoal já sabe de quem a gente tá falando já. Porque você vai no YouTube... Essa pessoa fica lá o tempo todo lá. É... Então essa comunicação é tão falha ainda que aparecem... É... Esses... Ah... De certa forma, vou falar que é aproveitadores, né? Aproveitadores da... Da falta de... De educação financeira alheia. Sim. E a pessoa fala... Não, porque a bolsa é isso daqui, ó. Você vai comprar, vai vender... A pessoa, às vezes, não sabe que... Que tipo de operação... Qual o mercado que tá entrando. Entra no mercado alavancado. Nem sabe o que é o mercado alavancado. E... Tem diversos mercados, né? É... Até a gente tava comentando, né? Você falou... Eu só invisto em... Eu só invisto nesse tipo de... Minha carteira é formada por isto. E eu nem olho. Eu nem olho a ação. Minha carteira tá bem consolidada. Eu tô pensando médio e longo prazo. Porque eu aprendi, né? Você tava comentando comigo. Não, porque eu aprendi isso daqui. E... Então, a pessoa fala assim... Nossa, Glóis. Você conhece há 15 anos. Você tá lá dentro. E você não arrisca dinheiro. Como assim? Você não entra no mercado alavancado. É... Mas é o perfil. Né? O meu perfil... Sim. Tem que ser um perfil mais... Arrojado, né? Mais... Agressive, que nem a gente falava lá, né? Não, mas sabe que isso faz todo sentido pra mim, né? Assim, o que você faz... Faz todo sentido pra mim. Acho que deveria fazer todo sentido pras pessoas. Que bolsa não é cassino. Não. As pessoas entram pelo lugar errado, né? Ou as pessoas entram na mentalidade sobre finanças no lugar errado. Elas pensam primeiro em ficarem ricas. Do que primeiro aprenderem a trabalhar o dinheiro delas. Sim. Primeiro a trabalhar os recursos que elas possuem, né? O recurso que elas tão criando. Não entrar... E fazer o forte sempre. Nem que se for pouco. Mas de grão em grão. Isso que eu acho que é o caminho mais importante, sabe? As pessoas acham que... Ah, não. Eu ponho esse valor aqui. Já logo ganho. Aí perde. Ai, tá vendo? Isso é um cassino mesmo. Você tá fazendo errado. Você tá fazendo errado. Exatamente. É uma parte bem interessante, né? Você fala sobre isso. E sobre como... E você conviveu lá dentro, né? Você viu o estresse de operadores, né? De operadores institucionais. Conta pra gente um pouco dessa história de operadores. É, então... De operadores em corretoras. Sim. Na área que eu falei, né? Eu me agradeço. Depois eu saí. Voltei um pouquinho pro meu editorial. E aí depois me chamaram pra ir pro Santander. E pra... Pra tocar, né? A auditorial da entrevistada de pesquisa. Viu? Isso que eu topei. Abracei a ideia. Entrei lá em 2010. Mudei muita coisa na... Na célula ali. Foi uma experiência muito boa. Organizei muita coisa. Eu adoro assim. Criar, organizar e tal. Mexi nos meios. Mexi nos programas e tal. É preciso, né? Entre uma pessoa de comunicação. Num meio que só tem... É. Galera de finanças. Galera de exatas. É. Você vai ver que é tudo... Que precisa daquele toque, né? Toque feminino também. O olhar também. Mas foi uma mistura muito legal. Porque tipo, foi uma troca, entendeu? Eu levei uma... Uma mente mais de comunicação. De facilitar a comunicação. De fazer com que os relatórios chegassem mais rápido aos clientes. Isso é uma coisa que o banco não quer. Organizei a célula. Que isso é uma coisa que o banco também quer. Você tem que se organizar. Porque sem organização você também perde dinheiro. Né? E... E... E eu aprendi com eles. Porque nessa de eu ler todo dia relatório. Eu dou um recall dos analistas. E eu fui escrevendo. Eu falava. Nossa. Que interessante. Eu também posso fazer isso. Né? Claro que eu tinha restrições. Com compliance. Né? Eu não poderia... Eu tinha que segurar papel. Porque eu tinha acesso às informações. Né? Mas isso me impediu que existir. E... Durante um período. Eu fui convidada pelo... Pelo meu chefe. Eu fiquei um tempo lá na mesa. Mas eu não fui 30. Eu trabalhei um tempo como corporate access. Eu fazia as agendas. Nos eventos. Tava uma experiência bem interessante. Mas eu não estava dentro da mesa institucional. Né? Então assim. Eu via as empresas. Né? Vamos explicar. Pra quem não tem ideia do que seja. O que que é... O que que é a tal da mesa institucional? Então. No... Pelo menos lá. É... O que eu falei. Eu não sei como que... Eu acredito que os outros bancos de investimento sejam parecidos. É que a maioria dos bancos gringos. Eu acho que nem tem mesa varejo. É só a mesa mais fechada para as gestoras. Né? É... Para as grandes assets. É... Tinha assim. Tinha a mesa varejo. Que é a mesa pessoa física. A mesa private. Que são os pontos assim. Mais gordos. Né? Então a mesa por exemplo. É... É... A mesa seria... A... Seria os contratados do banco. Né? Seria pessoas da área financeira. Que pegam por exemplo. Eu tenho investidor. Eu tenho... Suponho. Eu Guilherme tenho 10 milhões na minha conta. Eu falo. Eu quero... Eu quero especular 5. Eu quero que 5 especule. Aí eu teria acesso a essa mesa. Eu teria um investidor lá para mim. E eu falo para esse investidor. Olha. É... Eu tenho 5 milhões e investe. Eu quero que você invista na bolsa. Eu quero que você invista. Você especulie ele. Seria... Seria isso. Né? Isso. Seria o varejo. Né? Então assim. É... Para você poder investir na bolsa. Você tem que investir através de uma corretora. Né? Eu no caso. Uma corretora de um banco. Aquela... Itaú, Sacander. É... Bradesco. E aí. Na... Naquela época. Não tinha que... Hoje em dia. Tem os home brokers. Né? Que você vai lá. E já entra. Você mesmo. Naquela época. Estava começando. Não. Já tinha. Tinha assim. Mas ainda tinha uma coisa muito assim. O cara é lá. O trader. Você pode até falar melhor do que eu. Que faz um trader. Porque você... É trader. Também. E aí. Eles iam lá. Enfim. Faziam a ponte. Entre o cliente. E a bolsa. Né? Só que assim. A mesa institucional. Que é onde eu. Eu participei. É onde estavam as grandes aspas. As grandes gestoras. Que compravam. Os grandes fundos. Tinha um fundo de pensão. Tal. Que compravam a... A... As ações. Através daquela mesa. Então assim. É. Por isso que eu não posso falar. Não é mesa vareja. Mas é institucional. Uma AST vai lá. Acho que... Você entende. Né? Dessa linguagem. Que eu estou falando. A AST vai lá. Precisa comprar. Um X de pote. De ações. E manda uma ordem. Pro trader. Só que ali. A movimentação diária. De dinheiro. Era muito alta. Porque você está lidando. Com grandes fortunas. Né? Então. Uma coisa vareja. Uma coisa assim. A Glaucio lá. Ia portar. Compre de perto. Mais dois mil. Enfim. É. Só que ali não. Ali era. Um volume diário. Muito grande. E o estresse. Era muito alto. E é engraçado. Porque assim. Eu saí. Do visto. De ter uma hora de análise. Muitas pessoas. É mais quieta. Um outro. Fazia um foco. Um cliente gringo. Ah. Quero conversar com a análise. Para ver. Qual o ponto de vista dele. Né? E. Os caras ficavam quietinhos. Fazendo pesquisa. Iam no terminal da Bloomberg. A mesa não. A mesa era onde a coisa pegava fogo. Entendeu? E assim. Não. Onde a coisa se acontecia. Mas também assim. Acabou perto. Tchau. Não tem mais o que fazer. Vamos embora. O que fazer. Esvaziava. Mas assim. É. Eu nunca vi tanta gente estressada na minha vida. Assim. O estresse ali. Do pessoal. Era uma coisa louca. Eu ficava pensando. Gente. O que que esses caras fazem assim. Pra lidar com isso. Porque aí falavam. Gente. Eles vão infartar. Ah. Sabe. Uma vez um menino. Ela perdeu o dinheiro. Hã? E perfil jovem. Como que era o corpo da idade? Jovem. Idade de quanto agora? Muito jovem. Muito jovem. Não aguentaria. Uma pessoa mais velha. Também. Ah. Uma pessoa mais velha. Eu não sei se aguentaria. Não. Tinha lá. Tinha. Uma experiência. Tinha. Mas não era treida. Assim. Geralmente o cara ficava mais ali. Tipo. Já tinha um autocargo maior. Ficava só ali na análise. Na consultoria. Agora. Pra treidar mesmo. Assim. Os meninos que colocavam a mão na massa. Mais velho. Se tivesse. 35. Acho que era muito. Sabe. Nossa. E rotatividade alta também. Assim. Não aguentava muito tempo. Ou perdi. Era bonitinho. Não. Não fazia. A rotatividade. Assim. Era alta. Se não. Não performasse. E ir embora. Ah. Não. Tinha. Tinha. Isso. Isso é uma coisa também muito forte. Na área financeira. Assim. A competição é muito grande. A competição é muito grande. Muito. Muito. Assim. Muito agressiva. Porque. Você. No final do ano. Todos nós tínhamos bônus. De acordo com a nossa performance. Então. Assim. É uma. É competitivo. Então. O cara quer estar lá. Porque o bônus. Deve ser muito bom. É. E também. Se ele não performa. Ele vai embora. Né. Sim. Ou até o próprio colega. Se performar melhor que ele. Derruba ele. Derruba ele. Tá. E quando. É um mercado muito cruel. Imagina. E quando perdia. Qual que era a sensação da pessoa lá. Quando perdia. Então. Uma vez. Eu vi até. Um menino lá. Um trader. Não sei. Se ele fez alguma coisa. Enfim. Perdeu. Não acho que ele errou. Eu achei que isso acontecia. Perdeu. Acontece. Ele chutava. Tanto a cadeira. Que eu achei que ele fosse assim. Tipo. Jogar. A cadeira. A cadeira ia para. Passar ou repassar o. A janela. Não sabe. De raiva. E é engraçado. Que assim. É um mercado. Que tem mais homens. Né. Uma mesa. Né. Não estou dizendo que não existe mulher dele. Porque até uma grande amiga que foi dele. Mas mesmo na época dela. Ela falava. Ela é a única mulher. Acho que ela e mais uma outra mulher. Lá onde eu estava. Na minha época. Não tinha mulher dele. Tinha as vendedoras. Os seis. Né. Vendedora tinha mulher. Mas ali entregando. A maioria era homem. É. Não sei. Se de repente. É o machismo. De não contratar mulher. Porque a maioria dos diretores. Sempre são homens. Então deve ter um preconceito. Eu acho que deve ter mulheres traders. Muito boas. Apesar de que muitos tinham preconceito. E achavam que assim. Ah. Por conta do hormônio. Que a menina mulher não ia aguentar. Entendeu. Imagina. André CPM. Não vai matar um. Mas então. Assim. Brincadeira. Essa parte. Eu acho que. É. É mais um preconceito mesmo. Porque o que eu te falei. Eu tenho uma grande amiga. Que falava. Que bacana. Que bacana Galo. Se você trazer esse lado. É. Porque o. Assim. O lado de cá. Você tá do lado de lá. Que é o lado da grande instituição. O lado do tubarão. Que as pessoas. Elas definem o mercado. Nas redes sociais. Elas falam que o mercado tem. As sardinhas. Que são os pequenos. E os tubarões. Que. Ah. O tubarão vai vir. Vai comer todo mundo. E tal. Outra parte. Pois. É. Os grandes investidores. Quem movimenta realmente o mercado. E que. Eles não passariam raiva. Aí você traz outro lado. O lado humano da coisa. Que não tem só robô por trás. Tem gente também por trás. Tomando decisão. Clicando lá. E. E claro. Com o seu na reta. Com. Com a sua profissão. Com a sua carreira. Com o seu salário. E reputação de mercado também. A sua reputação de mercado. Total. Total. Porque. É um universo. É um mundo pequeno. A partir do momento que você entrou. Você já começava a conhecer muita gente. Já começava. A perceber esse movimento. Né. Esse mercado ser pequeno. Tanto que aqui em São Paulo. Para quem é mais de São Paulo. E ouve esse podcast. Estão concentrados. No mesmo lugar. Foram todos para Faria Lima. E Berrini. E estão todos. Basicamente. Contados né. É. Estão colados. Eles estão prédio com prédio. Não sei por qual motivo. Eles poderiam estar em Alphaville. Poderiam estar. É. Em outras regiões nobres. São Paulo. Na Paulista. Mas. A maioria tudo saiu da Paulista. Para tudo agora. Faria Lima e Berrini. Né. Um colega outro dia falou isso. Que o mercado financeiro começou. No centro. Né. Começou no centro. Depois foi para a Paulista. E depois foi para a Faria Lima. É. Agora a Faria Lima. E todas. Estão todas financeiras lá. As. As. As corretoras novas. As fintechs. Estão todas lá também. Estão todas com o mesmo endereço. Naquela. Naquela. Naquela proximidade. Mas Guilherme. Eu tenho. Um palpite. Eu acho que agora. Depois da pandemia. A gente vai ver um novo mundo. Eu acho. Eu acho que assim. Os. 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 Os diretores. Eu acho que eles tinham medo. Porque a gente falava assim. Não tinha usado mesa. Tá. Mas por exemplo. Uma área de pesquisa. Uma área. Complexo também não. Porque complexo precisa estar livre. Mas eu acho que tem algumas áreas. Que assim. O cara pode atrapalhar alguns dias de casa. Entendeu. Não precisa exatamente estar. Com o time. No meu escritório. Sabe. O cara poderia atrapalhar o estado. Ou um local. Eu acho. Poderia estar na praia. Pode ser. Só que claro. Existem pessoas de segurança. Informação. Tem um monte de coisa ali. Mas eu acho que assim. Eles tinham muito medo. De testar isso. Entendeu. Eu acho que agora. Com o coronavírus. Isso foi imposto. E eles começaram a ver. Que isso é possível. Entendeu. As pessoas podem. Não estar. Automaticamente. Um tempo todo. Eles começaram a ver. Por questão de redução de custo. Que eles podem. De repente. Alugar um escritório menor. Pode fazer uma rotatividade de mesa. Que eles vão lá. E é interessante isso. O que você fala. Mostra. Eu tenho uma teoria. Eu acho que o brasileiro. Ele é 880. Sabe. É. Ou ele. É. Como você falou. Se concentra tudo no lugar. Porque. É. Aqui em São Paulo. Quem não é de São Paulo. Lembrando. Quem tá fora. E ouve esse podcast. É. Aqui em São Paulo. A gente tem lugar pra tudo. Então você tem a Rua das Noivas. Talvez na sua cidade. Tem isso também. Talvez seja até uma cultura. Não seja só uma cultura paulista. Tem que ver. Pecinha de. Vai pra Santa Efigênia. É. É. Eletroeletrônico. Santa Efigênia. Tem a Rua das Noivas. Tem a Rua das Flores. É do lado do cemitério. Tem. É. O lugar que. Tem a. Vila Madalena. Que é barzinhos. E baladas. Enfim. Tem lugar aqui. E tem o lugar financeiro. Que agora é a Faria Lima. Lá. Menino. Nessa região. É. Como que a gente coloca tudo lá. Nas caixinhas. E aí. A gente é muito 880. Então. Por que não. Não ter. Nordeste. Ou Sul. Ou Centro-Oeste. Ou até o Norte. Né. Uma região lá na. É. Dentro. Lá da. De produção. Núcleo da Amazônia. Zona Franca. Né. Que também trabalhe com. Com. Com parte do mercado financeiro. Também. Enfim. A gente tem uma. A gente tem uma internet boa. É. Grande parte do Brasil. A gente tem uma boa internet. Com fibra. Com cabo marítimo. É. Tem lugares. Por exemplo. Que a internet é incrível. É melhor. Até que. São Paulo. São Paulo. Tem gargalo. Nordeste. Não tem gargalo. Nordeste. A gente tem. Fibra. Cabo. Submarino. Lá. Tem mais internet. Tem uma. 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 Tanto é que. Várias. Empresas. Tecnologia. E servidores. Estão indo. Para o Nordeste. Se tem uma demanda. Aos tem uma. Um. Potencial. De custo. Bem menor. De processamento. E. Com energia eólica. Com energia solar. Coisas bem interessantes. É uma aluguel, né? Aluguel. Me lembra. Aluguel. 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 O ser do São Paulo. Aluguel. Condomínio. Custo. São Paulo. O que é? O restaurante, por exemplo, vai almoçar na Faria Lima, você vai levar um cliente, você não vai comer por menos o que, por 100 reais talvez, um bom restaurante na Faria Lima para a pessoa, não vai levar no piso. Sim, sim. Não, 40, 50 reais o estacionamento na Faria Lima, né, por aí. Tudo overpriced, né, que a gente pode falar. Sim, muito, muito. Travado. É, e trânsito que você tem que chegar ou sair de lá de helicóptero, né, que você tem que realmente chegar ou sair com um grande investidor de helicóptero. Porque a Marginal Pinheiros trava, por dentro tudo trava, então se você é de fora, de outro lugar, quer chegar ou sair de lá, você tá travado. O aeroporto que já tá, o aeroporto próximo que é... Congonhas. Congonhas. Super lotado, já, entende, é o mais caro, né, um dos mais caros do Brasil, de passagem. Então pra você ir pra Cumbica ou pra ir pra Campinas, né. É, pra virar copos. Virar copos, né, pra Campinas e pra Cumbica, você vai demorar no mínimo aí umas duas horas, duas horas, duas horas e meia. Não importa, pra qual dos dois você for, trânsito às vezes até mais. Então é algo... Se for uma sexta-feira à tarde, então esquece. Aí você não chega. Eu já, eu já gastei, eu já peguei um trânsito em três horas já. Eu creio. Lá do comecinho da Pinheiros até o final ali da Tietê, eu já gastei umas três horas já. Pré pra Cumbica? É, era uma sexta. É, eu acho que gastaria, é, acho que gasta. Quem não é de São Paulo tá ouvindo a gente falar de loucura, mas é isso mesmo. Exatamente. Então, e essa cultura brasileira de 880, é até interessante a gente falar sobre, quando a gente fala sobre inteligência emocional, investimentos, como que a gente pode trabalhar no dia a dia, como que a gente pode trabalhar, até você da área também de educação, né, se você se interessa por educação, como que a gente não procura se educar, não procura conhecer todas as possibilidades que nós temos, né, as possibilidades dentro do mercado, as possibilidades até do início, né. até, eu sei que você gosta do assunto sobre educação infantil, então o que seria? A gente começaria, a gente tem que começar a educar financeiramente as crianças, é, esse seria o primeiro, o primeiro grande investimento de quem tá nos ouvindo. Olha, Guilherme, eu tenho uma ideia, uma coisa que eu te falei, né, tá muito assim, embrionária, né, amiga. Eu acredito que, no momento eu estou estudando, né, pedagogia por uma questão de paixão, eu sempre gostei muito da área de educação, e eu tenho pensado muito assim, em tentar unir os conhecimentos que eu tive ao longo desses últimos, assim, 2006, né, sei lá, 14, posso falar, 14 anos, né, que eu tive uma pausa, mas, não foi direto, mas assim, vamos jogar. Ah, bom tempo, né, bom tempo, né, bom tempo lá do, dentro do CERN, né, do mercado, do que é finanças, né. Sim, sim, é, porque só de Santander eu fiquei seis anos e meio, quase sete, então assim, poder unir um pouquinho o meu conhecimento de mercado financeiro com a área de educação, né, e aí eu acho que assim, a área de, eu acredito que a educação mais importante, e que infelizmente no Brasil é a menos valorizada, é a da base, é a infantil, sabe. Eu acho que aqui tem uma supervalorização do ensino superior, mas eu acredito que se você não fizer uma boa base, você não tem um bom ensino superior. Sim. Eu acho que é a grande falha. Então, eu fico pensando assim, por que não, é, já ensinar desde os pequenos, né, familiarizar eles com essa ideia de um negócio mais natural. Claro, você não vai se tornar com um investimento com uma criança de dez anos, mas se você já for plantando no cabeceiro, nossa, é mentira, de que ele pode, não importa quanto ele ganhar, um pouco que ele tem, de grão em grão, ele vai chegar lá, eu acho isso muito válido. Até conversei com você, eu sou neta de um, meu avô era um italiano que, que foi combatente na Segunda Guerra, né, ele falou que a Itália tava assim destruída, ele não conseguia trabalho lá, e ele fez contatos, eu não sei o certo a história, mas se ele veio pro Brasil, ele ficou na mão dos franceses, né, que a Itália perdeu. Foi um, sei lá, assim, nem sei se eu posso dizer que ele ficou um escravo assim, né, mas ele sim, é. As minhas tias contam que ele tava magro, trabalhando, cansada, no Nike, aí, ele falou que não tinha perspectiva lá na Europa, e aí disseram que o Brasil tinha, tinha trabalho aqui, tinha uma comunidade grande italiana, e ele fez, eu até achei na internet, tem um site, eu achei uma foto do passaporte dele. Olha que legal! É, achei na internet, tava lá, Paris, Rio de Janeiro. Olha que legal! E a data que ele chegou, tem, tem na internet, tem tanto, né, na internet. E eu lembro que, assim, ele foi uma pessoa que passou por, por muita necessidade, e ele chegou aqui no Brasil, e ele foi, assim, comprar os terreninhos dele, foi construindo a casa dele, conseguiu um emprego, assim, e ele sempre foi uma pessoa, assim, disciplinada, né, pra guardar demais. Ele plantou, né, ele tava plantando, né, eu até postei, eu até postei essa semana no Instagram, né, sobre uma imagem, né, da pessoa plantando, e depois a sombra, ela no futuro colhendo. Ah, eu acho que eu vi. Ele acreditava nisso, né, sobre como, que ele tinha que plantar, né, que ele tava plantando ali o futuro dele, o futuro da família dele, né. Nossa, muito interessante essa história. E por que que eu tô falando isso? Porque eu tive, eu não tive a dotação financeira na escola, mas eu tive uma coisa muito forte em casa. E aí ele passou pro meu pai, meu pai passou pra mim, então meu pai sempre, desde pequeno, ele falava, sempre tenho dinheiro guardado, assim, não importa. E todo mês, você tem que separar, todo mês, assim, desde quando eu comecei a trabalhar, eu era estagiária, sabe, eu já começava a guardar. Era pouco, mas, assim, começa com pouco, não tem problema. É esse o ato, né. Eu acho que essa é a mágica, né, é a virada de chave, né. É do que, infelizmente, teu avô passou num momento de necessidade, num momento de superação, né, da vida dele, da tua família, né, que mudou a história da sua família, e que continua mudando até hoje. Olha que interessante, né, então foi uma, foi um, de um problema que ele teve lá atrás, ele transformou numa solução, correu atrás de uma solução, transformou numa solução e transformou isso numa cultura. Eu sempre falo, né, eu sempre falo, né, neurolinguístico, a gente comenta muito sobre isso, sobre como a gente é muito a média das pessoas que a gente convive. E o brasileiro médio, né, o que que você fala, você que tá ouvindo a gente, o que que você fala com os amigos no final de semana, ou no churrasco, ou com a tua esposa, namorada, ou com o namorado, ou com as amigas próximas. Você comenta sobre música, sobre futebol, sobre política, sobre, ou você já chegou a comentar sobre finanças, sobre dinheiro, sobre como ganhar mais dinheiro, como empreender, como gerar dinheiro, como plantar essas coisas, né, sobre oportunidades. Será que, o quanto que a gente conversa sobre oportunidades? Talvez a gente converse muito pouco sobre oportunidades. Talvez você perceba que, ah, Guilherme, eu tenho, tá, eu tenho um amigo que mora sobre oportunidades, mas 99% deles eu falo sobre amenidades. Deixa a vida me levar, né, vamos gastar, deixa a vida me levar. Ou eu falo mal sobre o meu futuro, sobre o futuro daquilo que eu quero, né. Porque o que a gente percebe, né, Glaucio, que eu também já comentei em vários podcasts, e que até uma batalha minha é árdua, que eu faço sempre é, gente, como que a gente vai ter um país melhor se todo mundo só olha e fala, ah, Brasil não tem jeito, ah, porque vai só piorar, ah, porque você tem que olhar internamente pra elas e pra situação da vida delas e falar, ah, tem jeito, eu vou trabalhar, eu vou investir, eu vou superar isto, né, e porque é aquele tijolinho. Você muda um tijolinho que é você, daqui a pouco você mudou toda a construção, você mudou uma cidade inteira. Mas vai depender de cada um mudar, né, então o quanto que, até pra quem tá nos ouvindo, fica essa reflexão. Então, quantas pessoas do meu convívio eu converso sobre oportunidades, eu converso sobre dinheiro, eu converso sobre coisas positivas, eu converso sobre negócios, e quantas eu converso, eu mesmo falo, ou as pessoas falam e eu fico repercutindo, reverberando esse papo de não vai dar certo, eu não gosto de quem tá na política, ou eu acho que quem tá na política, ou os governantes, são os responsáveis por tudo aquilo que eu vivo, o que eu sofro, ou por toda a minha realidade, né, a gente tira o poder, né, é uma coisa que eu sempre comento também, há muito tempo já, sobre como que, porque o que é inteligência emocional? Quando a gente pensa sobre inteligência emocional, as pessoas falam, ah, inteligência emocional deve ser, o governo deve falar em algum momento, que vai ser alguma dica, que ele vai falar assim, não, ou a Glaucia, que tava lá no mercado financeiro, ela vai falar, olha, inteligência emocional é o seguinte, você, quando o mercado tá descendo, você vai lá e compra tudo, ou compra tal ação que vai dar certo, né? Aí não dá certo? Não, não dá. Chuta a cadeira. Você não tem essa bola de cristal, né? Chuta a cadeira, boa. Você não tem essa bola de cristal, né? Não. Eu nem entendi. Eu nem entendi. Então, inteligência emocional tem muito mais a ver com o exemplo do avô da Glaucia, né, que é sobre resiliência, persistência. Muito. Fogo, disciplina. Disciplina e resiliência, que palavras, eu tinha um chefe que falava, se dá persistência, também, se é muito perseverança, persistência, resiliência. Visualizar, né, e a inteligência emocional, ela é construída, ela é sempre, é como se fosse, eu sei que você gostaria de fazer caminhada, né, e você até me contou, né, que você emagreceu fazendo caminhada, mas, ah, Glaucia, vou fazer caminhada, vai fazer caminhada. Por que você faz uma vez por semana caminhada, você faz uma vez por mês caminhada? Não, na verdade, assim, eu posso até incentivar as pessoas, eu estava até um tempo, devido ao estresse também, né, tipo, mercado, tal, não tinha tempo também, e isso está muito errado, né, a gente falar que não tem tempo para fazer exercício. Boa, esse o ponto. É, eu posso falar porque, assim, eu já estive dos dois lados, eu já tive a desculpa de falar que não tinha tempo, e hoje em dia eu olho para mim e falo, não, a gente tem que arrumar, tem, o importante é ser constante, nem se for um pouquinho todo dia, né, assim, você tem que descobrir o que você gosta de fazer, que, assim, eu tenho uma coisa com a academia, eu já fui várias vezes, matriculei, já fiz o ritmo, já fiz o smartphone, já fiz, já fiz, juro para você que fui até na Reboque, né, que fala, né, fui até na Reboque, eu falei assim, não, acho que vou me matricular aqui, eu vou investir uma grana, porque para ver se eu me animo. Eu quero ver o mais caro, né, para ver se eu dar jeito, né. É, sabe aquela coisa assim, ah, já que eu estou pagando muito caro, tipo, pô, eu vou botar um pouco. Mas, gente, a gente está falando de trader, né, isso me lembra dos traders, a galera que fica comentando assim, ah, mas qual programa que você usa? Eu falo, meu amigo, não é um programa, é você, cara, não é um programa. Se o programa funciona, o teu trade funciona. É, o problema é quem está atrás do programa, né, então, como você falou, né, academia. Não, quando você não se identifica com a academia, você pode pagar uma Reboque, entendeu? Você não vai, ah, isso é péssimo. Até daí eu me descobri na caminhada, eu vi o mundo, eu gosto de caminhada. E você faz uma vez por mês na caminhada? Não, então, quando eu comecei, eu comecei assim aos poucos, eu comecei assim, duas vezes por semana, aí um dia eu andava 30 minutos, depois um dia eu andava mais pouco, 40, e aí entra, sabe que assim, o seu corpo, ele vai adquirindo essa disciplina e ele vai pedindo, você vai sentindo vontade, dá aquele horário, sabe, você fala assim, pô, parece que o corpo vai te lembrando, e aí, ó, hora de se mexer, né, e nessa eu comecei, tipo, três vezes, duas vezes por semana, três vezes por semana, 30 minutos, e quando eu me vi, eu estava indo todos os dias, 40 minutos, e tinha o dia que eu andava uma hora, uma hora, uma hora, uma hora. Todos os dias, e eu perdi em quatro minutos, todo mundo vai falar, né, tipo, que gordura. Claro, né, aquele período bem menino da quarentena, eu não andei, né, bem, bem, com isso, e depois, quando começou a ter aquela disciplinação, eu sempre com a máscara e tal, e aí eu comecei, foi aí que eu comecei aos pouquinhos, porque eu estava 10 quilos acima do que estou hoje. Então, assim, claro, teve uma questão de disciplina alimentar também, mas eu acho que, sim, o exercício foi muito importante, porque eu já fiz disciplina alimentar, e eu não fiz exercício, e eu não vi resultado, e de repente, assim, em, sei lá, acho que comecei em, quando começou mais a flexibilização, acho que foi em junho, julho, talvez, a gente está em julho, agosto, setembro, a gente está aumentando em outubro, quatro meses, três, vai, três meses, porque hoje ainda é primeiro de outubro, eu perdi 10 quilos. Bacana. Nem eu esperava. Sim, e aí é o poder, o que você vê do poder do hábito, né? É, para tudo, né? Para tudo, e elas não acreditam no poder do hábito. Você sabe que eu tenho, eu tenho muito isso, né, de, assim, eu atendo com neurolinguística, atendo com hipnose, regressão, etc., e as pessoas chegam e falam, ah, eu quero mudar de vida, ótimo, dá para você mudar de vida. Eu falei, aí, geralmente eu falo para a pessoa, você está disposto, você tem que estar disposto a isso, você está disposto a criar hábitos, a pessoa fala, não, e é um hábito que você não acredita que poucas, pouquíssimas pessoas criam, que é muito simples, né? Eu pego um caderno, falo para a pessoa, eu pego um caderno e você vai escrever esse caderno sobre as atividades que a gente está fazendo, sobre o teu dia a dia, sobre as tarefas. Sabe o que as pessoas fazem na maioria das vezes? Passa uma semana, passa duas semanas, ah, eu esqueci, ah, mas tem que escrever mesmo, nossa, mas tem que fazer essas tarefas, nossa, mas tem que criar esses hábitos, ah, isso é cansativo, né? Eu fico abismado, porque eu penso, gente, é para a vida da pessoa, gente, é a vida da pessoa. É que você não se ajudar. Ela não quer criar hábitos, ela não quer, exato, ela não quer criar hábitos, ela acha motivos, ou acha subterfúgios, ou acha desculpa, para ela não criar hábitos de sucesso para ela, não é nem para mim. Eu falo para a pessoa, claro que eu quero que ela tenha sucesso, porque quanto mais ela tiver sucesso, mais eu tenho sucesso. Então eu incentivo isso ao máximo, pego no pé, vou no chão de orelha, falo seriamente com a pessoa, enfim, a gente vai trabalhar o porquê que ela não está fazendo isso, mas a pessoa não cria. Até no mercado financeiro, quando eu atendo, porque eu atendo quem está escutando e talvez não tenha visto, ou não saiba, eu faço atendimentos para pessoas no mercado financeiro, sobre inteligência emocional, ajudo a pessoa a desenvolver, a trabalhar com ansiedade, que é muito forte dentro de operações. Porque a pressão é muito grande nesse trabalho, né? A pressão é muito grande. E a gente tem que construir e montar as personas, né? E aí eu falo para o professor, olha, a gente vai criar manuais para você, e você vai... Aí a gente vai criando manuais a quatro mãos, já aconteceu várias vezes. Aí no manual está lá, para a pessoa operar cinco vezes, a pessoa operar quinze. Então eu falo, tá, mas por que você operou quinze? Então a professora operar cinco. Não, mas é... Não, mas veja bem, olha aqui. Sabe, a pessoa foge, ela foge daquilo, como você mesma disse, né? Ah, Galera, eu comecei a... No meu convipedi, eu via que eu estava tendo resultado, eu comecei a fazer. Então você tem que trabalhar uma estrutura, até de autodisciplina, de autoconhecimento, de educação, de autoeducação, porque vai ser algo que você não vai aprender. Você não vai aprender na escola, você não vai... É como você mesma disse, né? Que você está pesquisando agora, e está vendo muito essa área sobre pedagogia. Não espera que a televisão vai te ensinar isso. Não espere que alguém vai falar, ah, não, olha, vai ter um vídeo aqui na internet que vai te ensinar tudo, ou tem um professor que vai te ensinar tudo. A pessoa vai ter que trabalhar a inteligência emocional dela. Inteligência emocional não é uma frase que a pessoa fala. Inteligência emocional é exatamente isso que você está fazendo. é você simplesmente pegar vários aspectos e várias circunstâncias da sua vida que já aconteceram, que já... e que te mostram os resultados que são positivos e os resultados que são negativos, e você disciplinar eles, e ter foco dentro deles. Entender como que dentro da sua mente, o porquê que você não consegue, o porquê que existe aquela desculpa, como você mesmo falou, né, Gross? você falou assim, ah, Grêmio, em algum momento, eu não andava porque eu achava uma desculpa para mim mesmo não andar. Ah, eu não tenho tempo, ah, não é legal. Só que também, você colocou na balança. Resolve isso na balança. Poxa, eu estou perdendo saúde. Poxa, eu estou com... eu não estou me sentindo bem como eu estou. O que eu posso fazer? Aí você se cobrou, falou, não, eu tenho o que fazer. Eu tenho o que eu criar esse hábito. Isso não vai aparecer automaticamente. O mais importante é você também descobrir, agora que eu estou me tornando esse assunto, de exercício, né, eu não sou a melhor pessoa para falar isso, porque eu nunca fui, mas eu acho mais importante é você descobrir algo que você gosta. Sei lá, tem amigas que, tem uma amiga que ela ama dançar. Ela não está bem em caminhar, o negócio dela é dançar. Então faça, tenha disciplina para isso, porque isso vai cuidar da sua mente também. e a mente manda no corpo. Então você vem com você, a sua saúde mental, isso é uma coisa extremamente importante. Saúde mental, por que psicólogo é tão valorizado? No Brasil eu não acho que eles sejam tão valorizados, não. São meninos que fora do país é mais, né, uma profissão muito mais valorizada, né? A gente pode até falar melhor do que eu. Eu acho que é uma profissão extremamente importante. A saúde mental é tudo, sabe? E você tendo esse tempo para você cuidar do seu corpo, da sua mente, e isso reflete em tudo na sua vida. Inclusive, a sua visão financeira. A saúde financeira da sua vida. Tua saúde financeira também. Tua saúde financeira. É uma saúde muito importante, né? E é uma saúde, a gente está até conversando sobre isso, né? Como talvez as mulheres estão deixando essa saúde de lado, né? Elas não... Eu percebo isso. Então você tem saúde de pacientes suas, né? Eu percebo. Eu acho até legal você ter falado sobre isso. Eu percebo como as mulheres estão deixando isso de lado, como isso está afetando elas. Teve uma... Talvez tenha tido um movimento das mulheres no mercado de trabalho. Porque a gente teve uma... Vamos falar assim, até 70, 80, as mulheres ficavam em casa, o marido... Ele ia... Era o provedor, né? Era o provedor da casa. E a partir de 90, 2000... E agora, 2010, 2020, as mulheres estão saindo e estão sendo as provedoras de casa também. Mas o que eu percebo é como... Como talvez pelo... Pela mídia, pelo mercado de consumo, pela sociedade de consumo, elas talvez, muitas vezes, elas caiam na armadilha do consumo. Ou na armadilha de... De utilizar o consumo como algo para satisfação pessoal. Então será que não é uma questão da compensação? Também. Também. Pode ser. Pode ser uma boa coisa. Pode ser compensação. Pode ser autoafirmação. Então eu vou gastar. Eu vou comprar roupas que eu nunca vou usar. Pode ser até autoafirmação, né? Da mulher. E é uma exigência também da sociedade, né? A gente sempre... Até quando a gente começou o papo aqui, você até comentou, né? E é um hábito, né? Você comentou, nossa, Guilherme, eu não tô maquiada. Vai ter vídeo. Não, não vai ter vídeo. Não se preocupe. Mas imagina, eu tô aqui de regata... Você tem que marcar cobrada. Imagina. Não, eu tô aqui de regata, barba mal feita e você já queria se maquiar. Ou seja, você já teria que comprar. Já ia gastar maquiagem, já ia gastar com cabelo. Ruinho. Eu até falei brincando aqui, o pessoal tá ruim. Gente, se ela pintar meu cabelo, né? Se ela fazer um pique, fazer minha unha. Porque assim, é terrível isso pra nós mulheres. Não, mas o quanto isso é seu e o quanto isso é uma cultura também que colocaram em você. Mas eu acho que é mais a sociedade. E nós mulheres, nós somos muito mais julgadas do que vocês homens. não tô sendo feminista. Isso é uma realidade, sabe? Eu lembro que... Até quem for me ouvir agora pode até achar que isso é machista, né? Mas assim, é uma realidade. Eu percebia que isso nem se tem financeiro. Se os homens engordavam, eles não eram tão atacados e tão julgados quando nós engordávamos. Parece que era assim, Ai, o homem tá engordando. Ai, vai é muito almoço de negócios. Ai, é um executivo. A mulher, ai, tá relaxada. Ai, não tá pintando cabelo. Tinta sempre, sempre no sprint, sabe? Isso daí é muito pesado pra gente. Porque, tipo, a gente ficou com uma da floresta, sabe? Cuidar de filho, cuidar da família. Sempre bonita. Sempre... Gente, a gente... Talvez seja isso que você falou. Eu acho que a visão é muito errada, sabe? Eu acho assim, a luta... Não, não entendi bem. A luta é muito errada. Porque eu, como... A maneira que eu penso, a maneira que eu penso como resolver as coisas não tem relação nenhuma com se isso é certo ou errado. É apenas relação com o que que isso proporciona. Isso proporciona que talvez a mulher gaste com coisas que não sejam, como você falou, são superfluas. tá com a unha sendo enfeita, cabelo sendo enfeita. Talvez a mulher fale, ah, galera, mas isso pra mim não é superfluo. Tá, só que agora, é... Igual que o bairro que a gente mora, né? Tem... Eu já contei que tem 27, 28 salões femininos. E acho que tem duas barbearias no máximo. Então, será que todas as mulheres que estão indo no salão, elas estão fazendo o pé de meia delas, elas estão... Primeira coisa que elas fazem no mês, não, eu vou separar aqui 5%, seja 500 reais ou 200 reais, 100 reais que seja, eu vou separar e vou aplicar esse dinheiro pro meu futuro ou será que os primeiros 100 reais que ela pega na mão e fala, opa, vou pro salão fazer a unha. Então, Guilherme, mas isso vai muito de disciplina e aquilo que a gente falou da questão da educação feminina. Nesse caso, uma culpa, não adianta a mulher pegar e falar assim, ah, mas a sociedade é machista, eu vou brigar, eu vou virar feminista, eu vou... porque o patriarcado e etc, eu não tô falando que eu não ache a luta justa, eu tô falando que ela não é eficaz pra pessoa, porque eficaz pra pessoa seria a pessoa fazer o quê? Falar, não, quer saber? Primeira coisa que eu vou fazer é investir dinheiro, não vou pro salão, eu vou cuidar da minha saúde e a minha saúde a mais importante é a financeira, porque é ela que vai manter, ela que vai me deixar no final das contas bonito ou não, e quem tem que achar se eu sou bonito eu não sou eu e dane-se a sociedade, né? E aí, isso também é inteligência emocional, sabe? Ela criar esse suporte emocional nela, porque não adianta a gente tentar mudar e até vejo isso, até converso com a gente sobre isso, a gente tenta muito mudar o outro, a gente não muda a gente. Ah, porque o mundo pensa, os outros pensam, ah, porque o machismo, ah, porque quando você para de se importar com os outros, tanto faz. as pessoas querem olhar para você e falar que você não está no padrão ou você tem que mudar o padrão na cabeça das pessoas, esse é muito olhar, você gasta muita energia no outro, você não está gastando energia em você, né? tem pessoas que a primeira coisa que a pessoa acorda no dia, ela vai pegar o celular, pegar o Instagram e ver quais são os assuntos ou o cancelado da semana, né? Falando, não, temos que cancelar fulano essa semana ou eu tenho que, eu tenho que trabalhar na minha militância, seja qualquer for a tua militância, pode ser direito de merda, você pode ser uma militância conservadora, cristã, você pode ser uma militância progressista, que seja, mas o que eu acho absurdo, as pessoas não pensam na militância de sucesso delas e das pessoas que estão ao redor delas, né? E uma delas é a questão financeira, então é o dinheiro, é qual que deveria ser a minha militância? Minha militância deveria ser, poxa, eu estou falando de negócio com os meus amigos, quando eu vou conversar com eles, eu vou gastar o tempo com eles, eu vou falar sobre fofoca, tipo, ah, você viu o que fulano falou na rede social, que absurdo, eu vou falar pra ele, cara, você já pensou que isso daqui, quando a gente tem uma conversa, a gente já trocou vários papos, eu falei, nossa, Glaucia, isso daqui é mato, Glaucia, eu não tenho ideia, as corretoras não estão vendo isso, olha que bacana, que interessante, pô, investe nisso daí, olha que legal, então, sabe, essa preocupação, que eu acho que é muito mais válida, que você tem com você, que você tem com o seu amigo, com a pessoa próxima de você, é muito melhor do que você ficar falando de fofoca, né, de, ai, o tempo, né, as pessoas não veem que tempo, tempo é uma riqueza, uma riqueza, é a única que nós temos, na verdade, é a única que não se envolve, a única que não se envolve, é a única que não se envolve, a única que não se envolve, é a melhor maneira possível, exatamente, tá passando o tempo, já passou quase uma hora aqui do nosso papo, mas estamos falando de coisas produtivas, coisas produtivas, exatamente, estamos falando coisas boas para os outros, exatamente, e para nós também, né, o que a gente está falando reforça para nós, reforça para os outros, e reforça a construção, que é algo muito interessante, muito bom, até você estar aqui no, enxergando o fim do nosso papo, é, de você mostrar, e ser exemplo também para outras mulheres, de, ah, mas será que uma mulher no mercado financeiro, ela pode investir, ela saber investir, ela, é, não é arriscado, e, até contando um pouco da tua vida pessoal, né, você comprou um apartamento, agora, há pouco tempo, né, você fez um bom negócio, né, aproveitou, aproveitou uma oportunidade, olha que bacana, e, isso foi plantado, então eu fico imaginando assim, é, todo mês que você ia lá, e economizar, fazer os meus aportes, mensais, fazer os meus aportes mensais, e hoje resultou, você, uma mulher, vai lá e compra um apartamento, vai lá e faz um bom negócio, vai lá, aproveita uma oportunidade, e, e constrói, né, e faz, né, você não está dependente de uma narrativa, você não está dependente, né, de algo que seja, da estrutura, da sociedade, da cultura, porque nós somos agentes, né, você que estudou sociologia, né, tem visto isso na faculdade, também, sociologia, psicologia, é, quando a gente fala sobre cultura, é importante a gente saber, que nós, todos nós, somos agentes, transformadores da cultura, diretamente, ela começa em você, o que você pensa, o que você constrói, dentro de você, isso é cultura, né, então o que você constrói, dentro da sua comunidade, dentro da sua sociedade, isso é cultura, não aceite cultura, como algo, encapsulado, bolhas, então não aceite, assim, ah, você é da periferia, você vai viver o tempo, tudo na periferia, você é da periferia, saia de lá, mas saia rápido, não ache que, ah, não, você é da periferia, eu tenho que viver aqui, porque não deixam que eu saia daqui, saia, lá para o que você quiser, vitimizar, sim, boa, né, não acreditar nelas, pelo contrário, isso é claro, como pessoas que eu vi na área, de uma, a gente já falou assim, ué, mas você não, você não era tão boa, assim, não, exato, você não fez facilidade, né, de economia, mas enfim, eu fui atrás, eu fui aprendendo a estudar, e é o que eu te falei, nem tinha, nem tinha internet, como a gente tem hoje, né, em 2005, eu lembro que, não, e pagavam mais, né, e quando você viu que pagavam mais, eles falavam, oba, vão ficar por aqui mesmo, claro, eu não vou mentir, eu acho que assim, é, não, mas é ridículo, é ridículo isso, é ridículo as pessoas acharem, ah, não, porque eu fiz área de humanas, eu tenho que trabalhar dentro de uma editora só, de humanas, né, e se não merece um salário assim, eu tenho só esse salário, eu não vou trabalhar para o mercado financeiro, a gente tem que saber para tudo, porque a vida, a, eu disse que essa vida é cíclica também, entendeu, as coisas, as oportunidades vêm, elas vão embora, enfim, hoje você pode estar lá no lugar, amanhã você está no outro, entendeu, tudo assim, é para você, agarra a oportunidade, eu acho que para mim, é um grande aprendizado, assim, é, o que eu falei, eu também tinha uma cultura muito forte, familiar, que é o que a gente estava até falando para o dia, que a, a, essa questão da família é muito importante, na questão da educação, eu acho que assim, a família, ela tem que parar de achar, que é o professor que vai fazer milagres, com o seu filho, que não é, o que o governo, o governo, tem que tirar isso, não é, eu acho que assim, principalmente o que você aprende na sua casa, principalmente os hábitos, como a gente disse, e exemplos, eles são muito fortes, até aquela frase, exemplo, vale mais que mil palavras, né, que eu vi, eu vi o meu pai guardando, que eu te falei, eu vi o esforço que o meu pai fez, eu lembro que eu era criança, a minha avó uma vez me deu um presente, ela me deu um dinheirinho, sabe, assim, sei lá, como se hoje fosse, não sei, 20 reais, uma nota de 50 reais, sei lá, um presente, compra o que você quiser, e eu lembro que o meu pai falou assim, não, a gente vai abrir uma conta por lança para você, acho que em 8 anos, e aí você, a gente vai guardar esse dinheiro lá, quer dizer, ele já foi me ensinando, que eu tinha que, que eu tinha que guardar, mas você vê essa mentalidade, essa mentalidade de construir, né, do futuro, eu vejo as pessoas muito presas, eu não tenho nada contra, eu acho que não pode ser, hoje estão usando como argumento, eu tenho vários amigos negros, que são bem-sucedidos, ou não, mas eu acho muito triste, o que eu acho triste, é você pegar uma comunidade, e, ou fazer, ou todo, por exemplo, TV aberta, você pega o Luciano Hulk da vida, aí ele mostra, ah, não, porque o negro, porque o Brasil, tem uma dívida histórica com o negro, e se o avô, qual dívida histórica a gente tem com ele, então, né, que ele foi perseguido na guerra, foi feito escravo, chegou no Brasil com a mão na frente, outra atrás, e em três gerações, você já, é, você tem faculdade, estuda, a sua irmã também, né, sua família toda, é, a minha, a minha geração, a, o meu avô, o que ele vai falar, está na terceira, né, porque ele, foi perseguido, vai falar que ele foi perseguido, foi perseguido agora, então, enfim, não, não estou dizendo, ninguém tem faculdade, foi nessa geração agora, sim, foi na geração, mas, o que eu, o que eu vejo, é, sobre as narrativas, a gente não pode viver, eu sempre falo, um trabalho muito forte que eu falo, é sobre narrativas, não viva narrativas, até, as pessoas, dentro do mercado, vivem narrativas de, ah, porque os bancos, eles estão aqui, para enganar a gente, agora, o negócio, hoje, para a gente, a galera, lá dentro de banco, morrendo de estresse, operando, sabe, a galera morrendo, chutando tudo, se matando, operando lá, então, não é assim, eles não dominam o mercado, já começa por aí, outra narrativa, ah, eu tenho que operar o dia todo, ok, eu opero o dia todo, quem está lá, trabalhando de banco, morrendo de estresse, e jovem, vai morrer com 40 anos, de tanto estresse, é, você no mercado, você que está, trabalhando no mercado, você precisa trabalhar o dia todo, no mercado, ou você precisa operar o dia todo, ou não, você pode, igual a Glaucia, enfim, você não precisa falar, sobre que tipo de renda, que você fez, mas, você operava, o tipo de aporte, que você fez, você tinha que operar, todo dia, ou não? Não, você também não podia, né, você não podia, exatamente, quando eu tinha acesso, a informações privilegiadas, eu não podia comprar um papel, eu não podia jamais, fazer day trade, entendeu? Sim. Eu tinha um acordo, com o compliance, eu fui compliance também, e o máximo que eu poderia, era comprar um papel, e com a assinatura do meu chefe, a assinatura do compliance, até eu conseguir a assinatura, todo mundo, todo mundo, todo mundo, estava mudando, é, esquece, né? Você era a pessoa mais burocrática, mas, 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 era a pessoa mais proibida, mais proibida de operar no Brasil, praticamente. imagina, você está lá dentro, você tem acesso, essas informações, tem que ter essa lei, isso tem que ser justo, quando tinha, não tinha, não tinha o IPO, você comprava uma semana depois só, se você fosse, falou, nossa, isso aí é IPO, eu quero comprar, nossa, você só pode comprar daqui uma semana, não é, não, é assim, você podia comprar, e detalhe, você comprava, tinha que segurar o papel um mês, nossa, ou seja, não adiantava nada, você não conseguia especular nada, você não especulou nada, então, não, investiu com segurança, eu investia só em CDB naquela época, porque como eu era funcionária, tinha um bom lá, acho que era 98%, 100% na época, agora tem assim, mas na época, eu acho que era isso, eu só investia em, não podia, não podia operar, interessante, e a gente aqui fora, e a gente aqui fora, pode operar o que quiser, quando quiser, não precisa operar o dia todo, pode operar tipo uma hora, operar um tempo mínimo, não precisa operar o quanto que, que um profissional opera, então, são narrativas, a gente não pode cair nas narrativas, e achar que as narrativas, tem que determinar a nossa vida, a gente não pode cair, tipo, ah, eu não consigo, eu não consigo guardar dinheiro, ah, não, porque mulher, nossa, você não sabe, porque mulher é o seguinte, mulher tem que vender na casa, tem que fazer isso, tem que estar bonita, então, gasta muito dinheiro, eu não consigo economizar dinheiro, como eu falei, eu vejo muitos meus clientes, uma saúde emocional muito frágil, e a saúde financeira, vem junto, então, ela, eu estou ouvindo, sim, pessoas que eu atendo, acontece muito isso, a saúde emocional, a saúde financeira, andam muito juntas, então, para você cuidar da tua saúde emocional, cuide da tua saúde financeira, então, saiba, ah, eu vou sair, eu posso sair, eu tenho que sair, não, porque eu tenho que sair com as amigas, eu tenho que comprar uma roupa nova, eu tenho que comprar um sapato novo, será que eu posso, e está tudo bem, tudo bem, se você não tem uma roupa nova, não tem algo, eu preciso, eu preciso desse sapato novo, sabe, era assim que eu pensei, eu adoro comprar um sapato, todas as mulheres adoram roupas novas, sapato, eu preciso desse sapato agora, será, sabe, eu acho que assim, é o primeiro passo, assim, para falar, não, esse dinheiro aqui que sobrou, eu posso aplicar ali, que seja o CDB, bom, fui isso ali, fiz um aporte, de grão em grão, vai longe, é como que inicia, como que começa a criar o hábito, né, como que a pessoa começa a criar o hábito, exercício também, começar com o primeiro passo, é muito difícil, não, 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 a primeira perda que você tem, você já surta, né, e essa coisa do perfil também, né, a gente chama de suitability, que é o análise dos perfis do investidor, isso é muito importante, você também se conhecer, eu tenho um perfil mais conservador, então tá, você vai querer mexer com ações, começa com fundo imobiliário, então, isso é total emocional, não tem relação nenhuma com, porque as pessoas acham que vão pra perfil, mas assim, ah, eu quero ganhar muito, ganhar muito, todo mundo quer, óbvio, mas o quanto você tá preparado emocionalmente pra risco, pra perdas, o quanto você pode lidar com eles. Mas não existe mágica, Guilherme, o problema é que as pessoas acham que existe uma mágica. Não, elas querem sempre o máximo máximo, né, o máximo do ganho, mas também o máximo da segurança. Mas isso não existe, e quem vender isso, cai fora, porque tá te enganando. Chama pirâmide financeira, venderam muito isso no Brasil nos últimos anos. E isso é uma coisa, né, e foi um golpe, e foi um golpe, inventaram o golpe, você deve ter visto, né, do Bitcoin, operadores, traders esportivos, operadores de Bitcoin, era 1%, 4% ao dia. E isso, gente, isso não existe. Você já viu isso? Você tem que operar? jamais, jamais. Não, o problema é que existe, o problema é que é muito, é muito amplo tudo. Eu, por exemplo, eu já cheguei a fazer 100% num dia. Ótimo, mas eu já, eu já perdi 100% num dia também, então, como que é isso? Ah, mas Guilherme, você fez 100% ao dia, nossa, você tá rico. Ah, você perdeu 100% ao dia, nossa, você tá falido, tá pobre. Não, você ganha o que você pode ganhar, né, na maneira como é seguro você ganhar, mas você perde, o que não vai fazer diferença pra você perder. Então, é uma construção, você tem níveis de riscos, você tem produtos muito diferentes, níveis de risco muito diferentes, e a maneira como lidar também com eles, muito diferentes. Então, por exemplo, se eu falasse assim, ah, eu ganhei 100 reais hoje. Ok, ok, tá bom. Ah, foi 100%, porque eu tinha 100, ganhei 100. Ok, ótimo. Ah, eu tinha, aí eu tinha, sei lá, eu tinha 150 reais, perdi 150 reais hoje. Ok, não, tudo bem, vai fazer uma grande diferença no meu financeiro, no meu mês. Né, então, mas o que, pra que esse dinheiro? Pra que eu tô operando isso? Quanto tempo eu tô operando pra fazer isso? Como que isso tem relação? Então, tem muito mais relação, não é uma relação direta, com causa e efeito, não é assim, ah, eu quero ficar rico, eu quero ganhar 10 mil hoje. Tá, mas pra mim ganhar 10 mil hoje, o quanto de risco que eu tenho que enfrentar, o quanto dinheiro que eu tenho que colocar na mesa, qual que é o meu estresse, qual que é o meu conhecimento que eu tenho que ter pra fazer esse dinheiro hoje, tudo isso tem que ser colocado na balança. Então, isso é uma gestão emocional, né, é, uma das coisas que eu trabalho com os meus clientes é sobre isso, sobre como fazer essas contas, ou como trabalhar esses perfis emocionais, como entender esses perfis emocionais dentro da pessoa, tem muita gente ali, eu até apresentei, teve um amigo que eu apresentei sobre fundo imobiliário pra ele, né, eu falei, olha que legal, ele falou, nossa, mas te rendeu 4 reais esse mês? Eu falei, isso não é incrível? Ele falou, nossa, mas eu achei que, sei lá, você ia pegar uns 400 reais, eu falei, não, tá, se eu tiver uns 400 mil lá, se eu tiver uns 80, 90 mil, 100 mil lá, eu vou pegar uns 400 reais, num fundo muito bom, mas por enquanto não, mas por enquanto esses 4 reais, olha que incrível, são 4 reais, e aí eu vou pegar, vou reinvestir na gente, tá até conversando sobre juros compostos. Juros compostos, com aquela frase lá, é, como que a gente não coloca a mágica dos juros compostos, como é que é a frase que você me falou? Ó, tá aqui, ó, eu achei no Google, eu não vou falar de que é autoria, porque eu tenho medo de... É sua autoria, você não sabe, é sua. É que a gente nunca sabe, né, mas a frase é muito, muito sábia, juros compostos, é o oitavo amarelo do mundo, quem entende, ganha, quem não entende, paga. Ótimo, paga, paga no cartão, paga, paga nos boletos. Mas é aí que entra a questão da educação financeira. Paga no financiamento pesado, né, no financiamento com juros abusivos, consórcio, né, consórcio. É aí que entra, porque a gente estava até conversando antes, né, de começo aqui, no podcast. Eu lembro quando eu era assim, criança, eu gostava muito, muito de escrever, gostava de ler, né, nas minhas disciplinas, no colégio, porque eu achava que tinha mais a ver com o meu dia a dia, com a minha vida, eu achava que se eu falasse inglês, eu ia ter um segundo, eu queria viajar, sabe, não tinha mais a questão prática, não tinha mais a questão prática, não tinha mais a questão prática, eu gostava, mas assim, eu não via muito a questão prática, não entendi. E é bacana, é interessante isso, porque você falou de juros compostos, né, e sobre aprender outras culturas, que quando você conversa com outras pessoas, você percebe as loucuras que a gente brasileiro faz, não tem nenhuma noção. Eu, eu, foi em 2009, 2009, eu ia ter um alemão para o Brasil, e eu estava conversando com ele, sobre, sobre a questão, como é a vida aqui no Brasil, tal, ele veio, ele veio para uma, representou uma empresa, ele conhecia muito pouca coisa. Do país que ele era? Da Alemanha. E ele achou um absurdo, e eu estava explicando para ele algumas coisas, aí eu falei sobre ele de consórcio, ele achou um absurdo, ele falou, cara, como que vocês compram um carro, e vão pagar em 5, 10 anos? Tipo, isso não existe. Meu, vocês são loucos. Aí eu tentando explicar para ele, que o brasileiro tinha um carro, a casa, tudo financiado, e tinha cartão de crédito ainda. Aí ele já... Eles achavam assim, um absurdo, eles achavam assim, não é possível, vocês estão loucos, vocês estão, vocês estão colocando dinheiro, uma coisa que vocês estão pagando, vocês estão pagando os bancos, né? E... Bom, você sabe... É, que nem carro, né? No final, você dá um carro, né? Sim, você sabe que os bancos brasileiros, numa época, agora há pouco tempo atrás, eu não vou falar sobre a questão da política dessa época que teve, né? Que a gente tinha juros baixos, os juros não eram baixos, mas a gente tinha uma economia, uma moeda, um dólar mais baixo, só que eu não acho que era a questão do PT, por exemplo, eu acho que era a culpa do PT, eu acho que era a culpa do povo mesmo, que caía nessa de, ah, eu vou comprar tudo na base do consórcio, tudo na base de pagar 50 mil vezes, porque a economia está estável, tem pleno emprego, então ok, só que depois o tempo passa, o carro desvaloriza, aquilo que a pessoa comprou desvaloriza, o juros comprou, como ela, né? Ela paga duas, três, quatro vezes mais, né? Como as pessoas vieram pagando, e a gente não tem realmente, a gente não construiu patrimônio, a gente acaba não construindo nada, a gente vive essa de, puta, a gente não tem patrimônio, não constrói nada, não consegue ter dinheiro guardado, não consegue viajar, agora o dólar está alto, ninguém vai viajar também, enfim, e a gente não tem reservas em outros países, não tem reserva financeira em outros lugares, então, mas eu entendo, para muito brasileiro, para uma grande parte do Brasil, é difícil guardar, porque não sobra, isso é fato, né? Se você for ver, enquanto está em uma teta básica, enquanto o cara ganha, fala que... Nossa, mas eu concordo, eu concordo e discordo, eu discordo um pouco, não, então, mas aí você até quer continuar, porém... O celular a gente tem no Brasil, é, quanto celular a gente tem no Brasil? Celulares, é, você sabe quando? Apple. Não, celular, normal, celular, smartphone, smartphone, e mais que a população brasileira? Você sabe que a gente tem, um smartphone, para cada três pessoas no Brasil? Então, eu ia até, continuar a falar isso, eu concordo, que é muito difícil guardar, porque o brasileiro, ele acaba um pouco, ele tem muita, muita dívida, né? Às vezes ele precisa de fazer dívida, é o aluguel, mas, assim, acho que, a questão da disciplina, né? Se ele puder começar a guardar um pouco, e pegando o gosto, por guardar, e a gente volta de novo, a questão da educação financeira, entendeu? E a questão de valores, por exemplo, por que que preciso trocar de celular? Se o meu celular está atendendo as minhas necessidades? Por quê? Só porque sai um modelo novo, por que eu tenho que comprar? Será que eu não poderia usar de dinheiro que eu vou comprar um novo, para fazer um investimento? Não, mas você percebe, assim, eu ando de trem, vou em centros, vou fora da bolha, Que às vezes a gente está vivendo, eu já fui em bairros bem afastados, já, tipo, conversei com um cara que, que ele entrega comida, e a primeira coisa que o cara compra, o cara compra o celular zero, compra tênis, novo, sabe, a pessoa poderia comprar, a pessoa poderia até comprar um celular usado, a pessoa poderia comprar, eu já comprei, você tem ideia, o meu primeiro iPhone foi um usado, o cara estava trocando, ele foi, meu primeiro iPhone foi um usado, porque eu nunca comprei um iPhone, eu já tive dois, três, eu já tive três, eu nunca comprei um iPhone zero, nunca, porque era um celular bom, os mais antigos, né, eles duravam muito tempo, a Apple ajudava, então eu achei um absurdo ir lá, longe pegar um zero, não, não vou comprar zero, comprei usado, meu carro foi usado, eu nunca comprei carro zero, comprei carro usado, comprei moto, tive moto, também não comprei zero, comprei ela usada, bem, bem, semi nova, com, sei lá, 15 mil quilômetros, mas já estava praticamente metade do preço, ela, então eu vou lá, pagar um ágil, e só para o dinheiro da loja, e aí você percebe, pessoas assalariadas, com um salário, um salário e meio, ou pessoas com uma realidade financeira muito ruim, e vão e compram zero, tudo zero na loja, ah, mas eu, não, mas o orgulho meu, é, gente, colocou isso na cabeça da pessoa, que ela tem que ter alguma coisa zero, ou que, não, vencer na vida, é, se eu comprar usado, eu vou estar assim, eu compro tudo usado, eu sou o tipo de pessoa que se me derem, me dão roupa, ótimo, eu agradeço e uso, e não compro nova, eu, eu acho que eu comprei, eu acho que eu, na minha vida toda, eu acho que eu comprei 10% das minhas roupas, o resto, todas eu ganhei, ganhou, é, eu ia até fazer uma pesquisa, mas eu acho que, brincadeiras à parte, isso é uma coisa meio dos homens, que é muito difícil você, se a gente tivesse andar papo com mulheres, assim, sem falar, vai ter uma promoção de brusinhas, brusinhas, que nem tinha um meme, né, você pode comprar uma, você não precisa comprar várias, não é, mas a minha mulher, por exemplo, ela também era vestida de sapatos, também, ela foi, eu também, eu também sou, mas a gente tem que usar, para cá, eu pensei, será que é difícil, mas, entendeu, é o que a gente precisa, você tem dois, você precisa de seis, sete, oito, será, né, usa até acabar aqueles, troca, né, algum usado, a gente tem sites hoje, para você comprar usado, a gente tem, a gente tem recurso, quando eu falei que eu discordo de você, porque, eu acho que as pessoas caem na narrativa de, ah, eu não tenho recurso, a gente sempre tem recurso, ainda mais hoje, conectado com o que a gente está, é que hoje a internet, né, democratizou isso, né, democratizou isso, a gente tem, a gente tem site de troca, site de comprar coisas, OLX da vida, olha, eu já vendi um monte de coisa, OLX, eu também, já comprei um monte de coisa OLX, eu assim, eu para comprar algo novo, eu para chegar em uma loja, comprar algo zero, tenho que me convencer, eu tenho que ser muito bem convencido daquilo, que eu preciso muito, que para mim tem que ser algo muito, até o meu computador, quando a gente está fazendo essa live, é um computador muito bom, que eu comprei na Santa Virgênia, que saiu da Editora Globo, porque é uma, é um computador assim, última geração, que a editora, eu uso dois, três anos, faz recalde de computador, que eu sei disso, faz recalde de computador, eu comprei, eu pagaria, sei lá, pagaria 10, 12 mil no computador desse, que eu paguei, dois, três, eu paguei 10, 12, se eu comprasse zero, então, olha a economia, então a gente faz economia, acho que já nessas pequenas coisas, do dia a dia, esses costumes, então, lembrando tanto do que eu falei, do que é interessante, é só anotar, então, deixar recados finais, a dica final, dessa live, desse bate-papo, desse podcast, gente, anota, anota alguns hábitos, que você pode ter, e não é questão assim, ah, você é sovinha, ah, poxa, o Guilherme é sovinha, ah, quer dizer que você não compra nada a zero, não, por exemplo, eu gosto de vinho, então, todo sexta-feira, sábado, eu compro, eu tenho até umas rolhas aqui guardadas, eu já estava contando, falei, nossa, tem um bom investimento de vinho, já tomado, né, viajar, então, eu viajo, eu quero viajar, eu quero, então, tem coisas que, para mim, para o meu valor, ou, por exemplo, comprar meu apartamento, comprar, tipo, imóveis, investir, né, eu tenho isso, todo mês eu estou lá aplicando também, eu estou guardando um pouquinho, investindo, fazendo seus aportes, mensagens, fazendo seus aportes, exatamente, fazendo seus aportes, então, eu estou, então, tem algumas coisas que, para mim, o valor é muito importante, outras não, então, eu listo, eu tenho elas listadas, né, escritas, coisas que, para mim, são importantes, coisas que, para mim, não são importantes, então, aonde que eu vou colocar o meu foco, onde que eu vou colocar meu dinheiro, o que que eu vou, aonde eu vou gastar, eu acho que, cabe para as pessoas fazerem isto, né, e, a pessoa, uma pequena mudança, toda a pessoa pensa, ah, eu não tenho dinheiro, não, eu tenho dinheiro, talvez eu não tenha o suficiente, eu penso isso também, eu não tenho o suficiente, que eu gostaria, mas, o que eu tenho, tem que ser suficiente, para o que eu preciso, uma grande diferença, eu gostaria mais, gostaria, eu vou trabalhar para mais, todo santo dia, acordar lá, disposto, trabalhar para mais, agora, eu necessito, guardar, para médio e longo prazo, então, do que eu tenho, como que eu vou, o que eu tenho, e o que eu necessito fazer, como que eu vou guardar, como que eu vou transformar isso, né, então, essa é a minha, minha dica para a pessoa ir lá, escreve no caderninho, se você tiver uma dica também, você pode, compartilhar conosco, uma ideia, um site, dessa conversa, essa de você falou que anotar, eu sempre fiz muito isso, e assim, acho que não importa, anota no celular, né, naqueles aplicativos de, de notes, né, claro, negócio de caderno, caderno, se você tem um laptop, um laptop, isso não gosta, é importante anotar, é importante ter essas ideias organizadas na mente, né, e meta, sempre é muito importante você ter meta, porque você, essa coisa de você saber onde você quer chegar, isso também te dá um incentivo para você guardar, claro, eu tinha uma meta, assim, que eu comecei a trabalhar, desde como, ah, eu estou a diário, eu falava assim, um dia, eu vou ter um apartamento, é um apartamento bacana, é, na verdade, primeiro foi o carro, né, também, eu comprei sozinha, no carro, mas assim, eu tinha, e aí eu falava, não, eu vou, nem que isso siga, eu comecei, eu lembro, eu comecei, meu primeiro trabalho, como monitora, na sala de informática da faculdade, mas o carro, você pagou ele à vista, o carro eu paguei à vista, nossa, que legal, parabéns, muito bom, mas assim, eu não comprei, assim, um super carro, não, mas é anda, tinha quatro rodas e volante, perfeito, não, eu comprei, eu comprei a vida, eu comprei um Peugeot 207, na verdade, ele saiu em 2013, então, olha, com um carro, não, mas se você comprou, um carro, que anda, que você mostrou, e à vista, isso é uma baita vitória, né, você não foi lá, passou na posicionária, falou, ai, nossa, que vontade de ter um carro, e foi pagar em 60 vezes, a entrada, ai, vou dar essa entrada aqui, eu estou entregada, então, isso foi assim, eu comi muita terra, eu andei muito de ônibus, andei muito de trem, sabe, as vezes que eu pudesse, tipo, que nem tinha Uber antes da táxi, táxi sempre era mais caro, então, assim, se eu pudesse ir até um lugar de trem, depois pegar um táxi, eu fazia isso, eu não fazia o curso inteiro de táxi, entendeu, porque eu falava, não, esse dinheiro aqui, eu vou colocar esse mês na poupança, assim, eu fiquei anos, assim, eu ficava até que uma hora, e eu falei assim, não, eu estou perto, eu vou, vou comprar, o que eu gostei, e tal, eu nem lembro, é que na época, a oportunidade que foi, que como ele estava saindo de linha, ele era um carro, assim, que, como eu posso explicar, o preço já estava baixando, porque ele ia sair de linha, entendeu, só que ele é tendinho, assim, que eu queria, tipo, eu falava, é um carro, assim, pequenininho, flex, tem direção hidráulica, porque, eu sou meio braçã, né, com ar-condicionado, ótimo, ele está ótimo, assim, nem precisa ser, automático, eu esqueci o nome, automático, pode ser manual, não tem problema não, sabe, não tem problema com isso, e vamos lá, assim, eu poderia ter feito, financiamento, já ter comprado, já ter comprado, já ter comprado, já ter comprado, um preço mais justo, um preço mais baixo, estava caindo bastante, na época, eu não lembro quanto, faz sete anos, mas eu ainda estou com ele, sabe, tipo, eu não tenho pressa de trocar, porque, assim, eu tenho amigos que, ah, eu preciso trocar de carro, porque eu preciso comprar um carro do ano, não, eu não vou trocar, eu estou cuidando bem dele, eu fui o comunicador, aqui, estou tudo bem, sabe, não vou, não vou, eu não preciso mostrar para ninguém, que eu estou sempre trocando de carro, meu Deus, e mesmo se eu pudesse, eu não faço questão, porque acho que a gente falou, ah, uma questão de valor, ele está atendendo, é uma questão de valor, eu até entendo, uma pessoa que fala assim, ah, não, eu quero ter um carro, eu preciso ter um carro muito bom, eu já conheci, por exemplo, eu conheci um cara que ele, ele super humilde, morava em um lugar, é, na periferia, e ele tinha uma moto, de 50 mil reais, e andava todo final de semana, porque para ele, viver, para ele, era andar de moto, então, fazer um motivo, é um valor para ele, é um valor para ele, se ele tivesse uma boa moto, ele vivia em uma sala quarto, sabe, que ele, sei lá, pagava 500 reais de aluguel, e que ele enfiava a moto na sala, a moto dormia junto com ele na sala, e ele se enfia a outra semana, para andar, de moto, então, o valor para a vida dele, era andar de moto, isso que eu até falei sobre o caderno, a pessoa tem que escrever, tem que entender, qual que é o valor dela, ah, o meu valor, Guilherme, é viajar, eu vou economizar, centavos por centavo, e viajar, ótimo, é o teu valor, e vou andar a pé, perfeito, não, meu valor, eu quero ter uma casa, eu quero ter uma casa confortável, etc, ok, ótimo, só que a pessoa que me fala, ah, eu quero ter uma casa confortável, eu quero ter um carro de duana, eu quero viajar, eu quero, é, comprar coisas, que eu quero fazer churrasco no final de semana, para um monte de gente, não, não tem como, vai casar, a pessoa vai ter um valor, vai ir para jantar, todo final de semana, ou quase todos os dias, porque restaurante, é uma coisa que vai dinheiro, vai muito dinheiro também, muito, muito, as pessoas não, não, não tem noção, e agora, tudo bem, porque eu vou ter podermia, pedir um dinheiro, eu gosto, uma coisa que eu gasto, eu, eu confesso que é uma coisa, que eu, eu gosto de gastar, eu gosto de sair, comer, mas, mas, é um dinheiro que a gente tem, tem que tomar muito cuidado, será que eu preciso, sair todo, no final de semana, para jantar, entendeu, porque, vai, é que nem fazer a unha, manicure, faz a unha toda semana, põe depois no lápis, e vê quanto você gastou, em um ano, para a unha, você sabe que eu tenho até, eu até, eu até converso com algumas clientes, né, que eu tenho, que eu falo sobre isso com elas, elas viram para mim, sempre falam, ah, nossa, mas tua sessão, é tipo, ah, eu não tenho dinheiro, ou, elas, elas nem chegam a reclamar tanto, de questão de estar caro, porque não é, é, caro as sessões, né, que eu realizo, mas elas comentam assim, ah, eu não tenho dinheiro, aí eu sempre, com algumas, que eu tenho maior abertura, eu comento de volta, assim, com elas, eu falo, tá, o que você já gastou de unha, ou, ou cabelo, esse ano, a pessoa coloca na ponta do lápis, e fala, nossa, eu ia ser uma fortuna, muitas, 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 então, você está mudando a tua vida, é, aí eu pergunto assim, se está mudando a tua vida, ela fala, não, não está mudando, eu falei, então, a visão que você tem que ter, do dinheiro que você vai investir, para mudar a sua vida, tem que ser essa, você tem que colocar na balança, tipo, olha, eu estou gastando, eu gasto 3 mil reais, em cabelo, que vai embora, cabelo, unha, que vai embora, mas eu gasto 3 mil reais, para ter uma mudança de vida, sabe, a pessoa, ela acha muito caro, ela acha barato, gastar na beleza, mas ela acha caro, para mudar de vida, aí eu falo, não é questão assim, ah, não tenho raiva, não tenho nada, nada contra, mas o que eu falo, é o seguinte, olha, a questão é, o teu resultado amanhã, vai ser do que você está fazendo agora, então, se você não está mudando agora, você não vai colher isso amanhã, então, pensa bem, sobre, essas prioridades que você tem, e não é nem questão de fazer comigo, ou fazer com outro, ou fazer processos de mudança de vida, você pode fazer até processos internos, como a gente falou, que você fez, tipo, ah, eu vou andar, não preciso ir numa academia, vou andar, criar uma, eu vou investir, eu vou começar a pegar, tipo, se eu vou gastar, sei lá, se ela vai gastar, tipo, 200, 300 reais por mês, você pode falar, não, absurdo, eu tenho que, no mínimo, 100 reais, eu tenho que, eu tenho que aportar todo mês, né, então, tudo bem, eu vou gastar 150, eu gasto 150, mas eu vou pegar 150, então, os 300 gastavam antes, pego 150, aporto, e 150, eu vou ter que me virar, para como eu vou fazer essa unha, vou fazer menos, ou vou, enfim, mas é essa construção, que a pessoa tem que começar a pensar, né, da mulher, né, que a gente está comentando agora, essa construção, não da mulher, do homem, também, enfim, todo mundo, a pessoa tem que ficar sem valores, né, sobre o que ela gasta, né, eu já tive até um amigo, até estava comentando, né, sobre, até minha mulher, já até falou comigo, falou assim, nossa, teve algum mês, quando eu não aportei, ela falou, nossa, você gastou esse, você gastou tanto de cerveja esse mês, né, eu, depois eu, eu falei, nossa, gastei em cerveja e não aportei, tudo bem, é legal, mas não, entendeu, então, eu posso gastar com cerveja? Posso, contando, mas aporte antes, eu fiz, exato, eu fiz o meu aporte? Fiz o meu aporte, legal, eu posso gastar com cerveja também, tem isso também, bacana, legal, super agradeço o bate-papo, acho que foi muito bom, muito, e nem eu que agradeço a oportunidade, várias ideias, vários insights, e, acho que para quem, quem escutou a gente, escutou esse bate-papo, acho que vai levar também muitos insights, muitas coisas, coisas do dia a dia, que a gente passa também, que as pessoas passam, e eu acho que é uma, é uma semente, até o meu, o logotipo da minha empresa, é uma, é uma, é uma muda, é uma semente, eu acredito muito nisso, nessa mensagem, que a gente tem que plantar, plantar dentro de nós, então, que fique, aí, com quem nos ouviu, plantar, dessa pequena semente, para a pessoa refletir, para a pessoa passar semana agora, e falar, nossa, gostei das dicas, gostei, vou voltar algum trecho aí, pegar um caderno, anotar alguma coisa, tiver algumas ideias, anota, faz alguma transformação na sua vida, pega esse papo, esse assunto, e, financeiramente, transforme na sua vida, para que você vá, colher lá no futuro, e, a gente vai ficar, é, falou por mim, a gente falou por nós, né, a gente vai ficar muito agradecido, com o que você está plantando, de positivo na sua vida, eu tenho certeza que volta para nós, né, volta para, para o nosso país, para, para nós como pessoas, sempre acaba voltando, é isso, com certeza, tá bom então, muito obrigado, e até breve, agradeço, até o próximo, próximo encontro nosso.